Olá crianças, olá família, professor Bruno aqui de novo para mais um vídeo de uma brincadeira musical. Dessa vez será uma brincadeira criada pelo educador musical Marcelo Serralva. Eu vou deixar o canal dele disponível aqui embaixo, inclusive com o link do vídeo dessa brincadeira. Se vocês quiserem, podem consultar lá o canal dele, é muito legal, eu recomendo, tem várias brincadeiras muito divertidas. Mas, vou explicar a brincadeira aqui também, neste vídeo. Então, fiquem ligados. O nome da brincadeira é Zubalumba, e podem ficar tranquilos porque as crianças já conhecem essa brincadeira. Então, vamos lá? Pernas cruzadas, mãos fechadas, e nós vamos fazer movimentos muito fáceis. Duas batidas no joelho e duas batidas na mão. Pode ser com a mão aberta ou com a mão fechada. Enquanto nós vamos repetir esse movimento, nós vamos cantar a música do Zumba Lumba, que é assim. Zumba Lumba, Zumba Lumba, Zumba Lumba, Zumba Lumba, Zumba Lumba. Muito fácil, né? Calma, tem a segunda parte. Zumba Lumba, 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 Z Vamos juntar tudo para ver como é que fica? Pernas cruzadas, mãos fechadas, mão no joelho e zumba-lumba! Zumba-lumba, 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 zumba-lumba bate a perna, zumba-lumba dá um abraço, zumba-lumba estala os dedos, zumba-lumba bate a mão, zumba-lumba bate a perna, zumba-lumba dá um abraço. Zumba-lumba estala os dedos, zumba-lumba bate a mão, perna abraço, dedo mó, perna abraço, dedo mó. Isso aí! Conseguiram fazer? Muito bem! Não conseguiu fazer? Calma, calma, não tem problema! Se você não conseguiu fazer, é só lembrar do movimento bem devagar. Treine o movimento bem devagar, que aí você consegue. Então, é assim, joelho, joelho, mão, mão. Joelho, joelho, mão, mão. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Se você ficar praticando esse movimento, vai ser muito mais fácil de fazer o zumba-lumba. Pessoal, ainda não acabou, não. Vocês se lembram que eu escrevi na atividade da semana passada? Que nós estamos estudando as diferenças dos sons. Então, nós podemos explorar essas diferenças enquanto fazemos o zumba-lumba. Isso aí. Nós podemos fazer o zumba-lumba bem mais rápido. Ou bem mais devagar. Nós também podemos fazer cantando mais forte. Ou mais suave. Nós também podemos cantar o zumba-lumba com a voz Vem, dá. Ou com a voz Vem, dá, luba. Vocês podem explorar várias maneiras diferentes de fazer o zumba-lumba. O importante é que as crianças percebam que os sons são diferentes. Uma criança, durante uma aula, me deu uma ideia muito legal também. De fazer o zumba-lumba com o cara de bravo. É. E aí eu pensei. Podemos fazer o zumba-lumba explorando as expressões faciais também. Isso. Então, vocês podem fazer o zumba-lumba com a cara de bravo, com o cara de feliz, com o cara de triste, com o cara de medo. Vocês podem explorar várias maneiras diferentes de cantar a mesma brincadeira. Depois vocês vão contar para mim qual foi o jeito de cantar o zumba-lumba que vocês mais gostaram. Lembrem-se de tirar fotos e fazer pequenos vídeos das atividades musicais. Para que no final a gente monte o nosso mural. Certo? Muito obrigado, então. Beijão para todo mundo. Tenham uma boa semana. E até semana que vem. Não saiam de casa. Tchau. 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 Tchau.